Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta com mais um Primeira Região na Web. O presidente do TRF1, desembargador federal Hilton Queiroz, recebeu em seu gabinete o general-geral Antônio Mioto, do Comando Militar do Amazonas, juntamente com outros militares. O comandante militar da Amazônia e auxiliares foram recebidos pelo presidente do TRF1, Hilton Queiroz, e pelo diretor-geral, Carlos Frederico Maia Bezerra. Na primeira parte da visita, eles conheceram as instalações do museu. Uma pausa foi feita para que o presidente Hilton pudesse explicar o painel que conta com a fotografia de todos os desembargadores do TRF1. O general Mioto conheceu instrumentos que ajudam a contar a história da justiça, como este bastão, que era entregue aos juízes na época do Brasil Colônia. A comitiva também esteve no plenário do tribunal, onde recebeu informações sobre a quantidade de processos, magistrados e a rotina de trabalho dos cerca de 1.100 servidores que atuam na sede do TRF1. A programação teve sequência com uma reunião no gabinete da presidência, da qual também participaram o vice-presidente, Ítalo Fioravante Sabo Mendes, o corregedor-geral da Justiça Federal na primeira região, João Batista Moreira, além do presidente eleito, Carlos Eduardo Moreira Alves. O desembargador Hilton destacou a importância estratégica da parceria entre a Justiça Federal e as Forças Armadas em ações como o combate ao narcotráfico na região de fronteira. Desafios como as grandes distâncias da Amazônia, os prazos processuais e a segurança de magistrados e servidores da Justiça estiveram na pauta do encontro. As pessoas querem justiça e nós estamos protegendo a fauna, a flora e o povo da Amazônia, coibindo o ilícito desmatamento ilegal que destrói a nossa floresta, o garimpo ilegal que contamina os nossos rios e também coibindo o tráfico de drogas que assola o nosso país. E essa guerra de fronteira impacta nos grandes centros. E a Justiça Federal tem uma parcela muito grande de trabalharmos juntos, porque a nossa missão é coibir, mas quem julga é a justiça. E nós dependemos muito da Justiça Federal, Manaus, Tabatinga, Tefé. O general Miodo, que deixará o Comando Militar da Amazônia para chefiar a partir de agora o Comando Militar do Sul, foi homenageado com uma placa de agradecimentos pelos serviços prestados à Justiça Federal na região norte, um estatueta do tribunal e um livro que conta com uma coletânea de informações sobre todas as sedes da Justiça Federal na primeira região. Ambas as instituições, Exército Brasileiro, Justiça Federal, estão comprometidos em servir ao Brasil, ao Brasil como um todo. O Brasil que nós queremos, Brasil para os brasileiros. A garantia, e isso ficou destacado até na manifestação do general Miodo anteriormente, a garantia de nossas fronteiras foi definhada, a linha, a base e a própria definição das fronteiras pelo Exército. E nós da Justiça, como um poder do Estado, um dos poderes do Estado, temos que nos envolver em preservar a nossa soberania, garantir o apoio ao povo brasileiro e esperar que o nosso país consiga sempre um futuro melhor. E agora, a agenda. Nesta segunda, dia 26, às 2 horas da tarde, o Conselho da Justiça Federal se reúne ordinariamente. É a primeira sessão do ano na sede do órgão em Brasília. E contará com a presença do presidente do TRF1, desembargador federal Hilton Queiroz. O CNJ transmite a sessão ao vivo pelo canal do YouTube. E 26 de fevereiro também é o último dia para as inscrições do curso virtual Gestão da Qualidade, oferecido pela CEAVE, Sessão de Ações Educacionais Virtuais. São 18 vagas para os servidores do TRF1, sessões e sub-sessões judiciárias da primeira região. Os interessados devem acessar a página da Unicorp no portal www.trf1.juiz.br. Dia 28 de fevereiro, termina o prazo para a entrega das propostas denunciadas sobre temas relativos ao direito civil para a oitava jornada de direito civil, que será realizada em Brasília nos dias 26 e 27 de abril. Saiba mais acessando o portal do CJF. O projeto que visa mapear o conhecimento crítico e processo de trabalho do Tribunal teve início. A nova unidade a fazer o mapeamento é a Divisão de Análise Temática e Jurisprudência, a DIANGE, unidade ligada a SECAR, Secretaria de Análise, Regularidade Processual e Jurisprudência. O tema foi discutido no dia 16 de fevereiro, em uma reunião que contou com a presença do diretor do CEDAP, Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de Servidores da Primeira Região. Ele apresentou a metodologia do processo de mapeamento de conhecimento crítico e de processos, que será realizado na Divisão de Análise Temática e Jurisprudência, a DIANGE, unidade que integra a recém-criada Secretaria de Análise, Regularidade Processual e Jurisprudência, SECAR. Nós fomos procurados pela Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação para auxiliar a Secretaria Nova SECAR nesse processo de mapear o conhecimento crítico dos seus processos de trabalho. E aí nós apresentamos a metodologia e definimos que seria inicialmente a DIANGE uma das suas divisões. E também tivemos o interesse da ASPRO, que é a assessoria da Secretaria, para mapear esses processos de trabalho voltados ao conhecimento crítico. O diretor da SECAR disse que esse trabalho será importante para organizar e remanejar as atividades. O mapeamento visa revelar onde e como circula o conhecimento e o risco de perda dessas informações. A ideia é estender o mapeamento a todas as unidades. Todas as unidades que estejam abaixo de uma secretaria ou mesmo de uma divisão, sejam mapeadas, porque você aí entende todos os processos de trabalho que estão envoltos, que são as atribuições daquela área. Então nós vamos começar com essas duas, com a DIANGE e com a ASPRO, e muito provavelmente estenderemos para as outras unidades, como o CORIP e a própria Secretaria. É isso. Semana que vem a gente traz mais novidades da primeira região para você. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus